Fala marujos, fala marujas, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Mar Nosso Lar com vocês hoje praia preta, me perdoem, não finalizei o vídeo porque acabou a bateria do celular galera não peguei nenhum peixe, mas encontrei uma casa abandonada bem legal, pé na areia igual a gente encontrou na barra de saída, dá uma olhadinha aí e no fim do vídeo vou dar algumas dicas pra vocês em relação a essa praia onde que é, o que que tem pra fazer, tem gente que acha que não tem nada ali pertinho mas tem algumas coisinhas legais aí, acompanha o vídeo galera, valeu! Fala marujos, fala marujas, sejam bem-vindos ao canal Mar Nosso Lar nessa temática aqui dos anos 1990, mostra aqui esse belo painel de curvinho, sei lá o que estamos indo pra praia preta galera, hoje uma praia bem próxima aqui do, um dos últimos episódios que é a praia de UQI, que barra tudo, só aí não, isso tá bom, então acompanha aí galera, essa praia massa, praia preta, tamo junto, valeu! E aí pessoal, entradinha da praia preta aqui na rodovia, um pouquinho depois da baleia barra do saída Bora lá! É, eu também achei! Gente, então, a gente tá aqui na praia preta e a praia preta é uma praia basicamente que tem acesso pela estrada ela não tem restaurantes, lojas, tem algumas casas pé na areia que não dá pra ver aqui no momento depois eu vou filmar pra vocês, mas é uma praia com o nome de praia preta porque ali na frente, se vocês verem, a areia já fica um pouco mais escura, apesar de que a areia tá bem branquinha aqui então, pelo fato das ilhas, tá bem aqui na frente, é uma praia relativamente abrigada uma praia muito boa pra vir com crianças, nadar, ela é bem rasinha, gostosa e hoje, assim que o pessoal for indo embora, a gente vai arriscar dar uma pescadinha em algum lado da costeira aí pra ver se pega um peixinho e mostra pra vocês também Beleza? Dá um salve aí, mo Pedimos uma caipirinha aqui já pra dar aquela alegrada, né? Galera, estamos aqui no momento do pôr do sol, na praia preta Olha a cor aí, lembra um pouco da cor da areia de Barequeçaba Se você assistiu o episódio de Barequeçaba, você vai dar uma olhadinha que é igualzinho Bem legal Não tem muitas casas Uma praia tranquila Aqui na frente Um montão de trigo As ilhas Lá atrás, Ilha das Coves Agora a gente vai tentar a sorte aqui na costeirinha, ver se pega um peixinho Pessoal, sem querer a gente veio pra uma prainha aqui do lado Encontramos mais uma construção Abandonada Olha a vista Loucura, hein? No último episódio, pessoal A gente filmou uma casa pé na areia Na Barra do Saí também Tinha até piscina Dá uma olhadinha no último episódio aí Aliás, pessoal Dá uma força pra gente Se inscreva no canal Dá um like aí se você curte esse tipo de material A gente conseguiu achar uma prainha aqui, ó E aí eu vou jogar uma varinha mais ou menos nessa região aqui Pra ver se eu pego algum peixinho Varinha no esquema Bora lá Bom, nesse exato momento a bateria do meu celular acabou Eu queria explicar pra vocês ali Mais ou menos onde que tá a Praia Preta E o que que tem ali de bom pra fazer A Praia Preta tá entre Juqueí e Barra do Saí Um local bem legal Areia batida ali Dá pra bater um foot Ficar com a família em paz Não é uma praia de tombo Onde você tem que ficar de olho ali nas crianças Pra não se afogar Ali nós temos o Banana Beach Club Que é uma baladinha que acontece Meio que tem uma vista incrível Quando rola as baladinhas ali Do lado desse Banana Você tem um restaurante Hoje chamado de Barco Ilha E é um restaurante bem legal também Com essa mesma vista ali Tem uma vista incrível É um lugar muito top E aí pra você comer alguma coisa Na Praia Preta Só as barraquinhas mesmo Que vendem hot dog Eu pedi uma caipirinha lá Paguei 25 reais E se eu não me engano eles mandam trazer pastel Mas tudo que é frito Tudo que mexe Que envolve gordura Hoje é feito em locais No meio da cidade E eles levam até a barraca Isso são em todas as barracas Daqui da nossa região Beleza galera? Então você não consegue uma porção de lula ali Que foi frito na barraquinha ali Pessoal manda fritar em outro lugar E leva pra gente Espero que vocês tenham curtido aí esse episódio Com algumas dicas Diferente dos outros episódios que a gente fez Vou tentar fazer mais essa dinâmica aí com vocês Se inscrevam no canal Dá uma força aí Tamo junto!